Posso olhar e ver Ouvir do Seu amor, ouvir da Tua paz Posso olhar e ver Vem me ensinar A amar o que Tu amas Me importar com o que Te importas Minha geração está Com fome novamente Então vem nos saciar Com Tua palavra Com Tua presença Há um remanescente Começando a voltar E a cantar novamente Com força Eu quero me apaixonar Todos os dias Por Tua beleza E viver em Tua casa Ouvindo histórias Ao redor da mesa Queremos avançar E viver a nossa herança Andar na terra da promessa Minha geração está Disposta novamente Nos ajuda a caminhar Paz do Senhor Jesus Queridos Que alegria poder falar com vocês Através desse vídeo Tenho um convite muito especial Para você Nós estamos Nos aproximando De mais um evento De música sacra No nosso Brasil Este congresso Que tem acontecido Todos os anos O AP Um adorador por excelência Ele está chegando E vai ser realizado No dia 27 de maio Até o dia 13 de junho Aí você pergunta Puxa vida Esse congresso vai ser longo Vai ser adorador É porque nós estaremos Durante todos os dias Fazendo uma live especial Para todos vocês A cada distrito Cada grupo de louvor Que vai estar participando Vai trazer uma mensagem Através do louvor E da adoração Para todos nós E também vamos receber Uma palavra Vinda do céu Para o nosso coração Então Este congresso Vai acontecer de maneira Online E também de maneira Presencial Lá no finalzinho Os dias 12 e 13 Ele vai ser presencial E vai acontecer aqui Na minha cidade A cidade do Rio de Janeiro Está vendo a minha alegria Estar recebendo Este congresso Aqui também Na minha cidade Eu tenho certeza Que vai ser Uma grande bênção O tema Neste congresso É Remanescentes Esse tema É precioso Nós vamos estar Tratando Abordando Adorando E louvando a Deus Recebendo Do Senhor Também Aquilo que Ele tem De melhor Para nós Em todos Esses dias Então você não pode Perder Você não vai poder Ficar de fora Deste momento Tão especial Que viveremos Com todos aqueles Que fazem parte Do louvor e adoração Em sua igreja Deus abençoe você E te aguardamos Em breve Com mais informações E notícias Sobre esse congresso Deus abençoe a todos Em nome de Jesus A paz Senhor jovem De todo o Brasil Gostaria de fazer Um convite especial A todos vocês A participar Do congresso Nacional de música Que vai acontecer A partir do dia 27 de maio Até o dia 13 de junho Com muito louvor E adoração Pregação da palavra De Deus Workshop de música Serão 18 dias De muito louvor E adoração Na presença de Deus Os dois últimos dias Acontecerá no Rio de Janeiro Serão dois dias Presencial Para a honra E a glória Do Senhor Jesus Com muito louvor E adoração Workshop de música E você não pode Ficar de fora Vem conosco Vamos louvar E adorar o Senhor Com o tema Remanescente Congresso App Você é nosso convidado Especial Não fique de fora Mais informações Temos no Facebook Instagram E o canal do Youtube Para a honra e a glória Do Senhor Jesus Forte abraço a todos A graça e a paz Do Senhor Jesus A paz do Senhor A todos Em nome de Jesus Sejam muito bem-vindos Ao nosso podcast Especial 1APE Ou seja Mais conhecido Como App Que é o Congresso Um adorador Por excelência Gente Olha só Eu vou logo pedindo Aqui que sempre Eu sou pedão mesmo Vai compartilhando Esse podcast Compartilha No grupo da igreja Aí no Facebook No WhatsApp Compartilha em todas As suas redes sociais Para a gente fazer Aquele barulhão Hoje Que hoje está especial Vamos falar Especialmente aqui Do Congresso De Música Um adorador Por excelência Ah Não esqueça De dar aquela força Para a gente também Você sabe né Está aqui E lembrando gente Que Precisamos que vocês Também Vá lá no Youtube E também Dá aquela moral Para a gente Curta lá A nossa página Geração Unicista E Unida Global Também E aí Depois vamos falar Oficialmente A página Que ele já estava Me olhando ali Rapaz O cara é cabreiro Hoje eu tenho Uma honra De bater um papo Aí Falar um pouco Sobre o Congresso Que aliás Olha só Nossa camiseta Um adorador Por excelência Remanescente Que é o tema E vai ser lá No Rio de Janeiro E quem vai falar Melhor É aí Pastor Célio Oliveira Bem-vindo Pastor Célio Pastor Célio Pastor Célio Para todos É uma honra Estar aqui Com você Jota Mil Na live Das lives Na live Das lives Como você fala A mais esperada Do ano A mais esperada Do ano E assim E só tenho A agradecer Por essa oportunidade Por esse espaço E vim aqui Realmente Para falar do evento Que é um evento Graças a Deus É um evento grandioso É um evento Que tomou conta De nossas vidas Jota Mil Jota Mil Que faz parte Dessa equipe maravilhosa Do Congresso Do Congresso Suape E nós estamos Com um planejamento Maravilhoso Para começar Esse Congresso A partir do dia 27 Até o dia 13 27 de maio Até o dia 13 de junho Agora Agora né Já vamos falar Sobre essa agenda aí Mas vamos Vamos lá Começar do começo É Vamos falar um pouco Sim Como foi assim A idealização Do Congresso É o Congresso Ele Tem uma história Uma história muito bonita Graças a Deus É Através de um Congresso Que eu participei Congresso Nacional de Música Participei lá Lá em Contagens Minas Gerais Na cidade de Contagens Lembra o ano? Lembro Foi 2017 Ou 2017 Por aí né Foi 2017 Mais ou menos Não 2016 Se eu não me engano É 2016 E foi Foi algo maravilhoso Foi algo que marcou Minha vida E agradeço muito a Deus Por essa participação Nesse ano Que ocorreu Que teve o Congresso Que ocorreu na cidade De Minas Gerais Eu tive a honra De ser enviado Pelo meu distrito O distrito Zona Franca Leste Que é um distrito Que eu amo Amo todos os pastores Um abraço para todos E para toda a igreja No geral E assim Foi uma honra Nós estávamos ali E assim Foi engraçado Sabe Jota Eu Nunca tinha Viajado de avião É mesmo? Fiquei com medo De cair Fiquei com medo de cair Fiquei com medo de isso Oro antes Orei Porque olha Eu conheci uma pessoa Que também nunca tinha De andado Aí antes dela foi Antes dela partir Para outra cidade Ela pediu perdão Oro Fez até a consagração Mano se cair Eu já estou Já estou lá É para cima que vou Na verdade foi assim O pastor Edino Ele me pegou de surpresa Ele disse assim Olha Tem um congresso Lá em Minas Gerais Você vai ter que ir Aí eu olhei assim E no meio de uma convenção Nós estávamos ensaiando Uma correria A convenção dos jovens Dos vencedores E você sabe Que a gente sempre fez Tudo antecipado Mas eu digo E agora O que eu faço? Todo mundo ocupado E olhava para um Olhava para outro Quem é que vai querer ir comigo? Mas na época Era o que que era? Você era Estava na liderança De algum cargo? Na época Eu era líder distrital Trabalhei no distrito Dezesseis anos De música De música Líder distrital Dezesseis anos Então foram o que? Muitos corais Muitas equipes de louvor Eu comecei na música Desde a época do Pastor Noé Se eu for contar uma história Vai levar mais tempo Meu dedo do céu Vou relatar um pouquinho aqui Então na música Foi do tempo do Pastor Noé Depois veio o Pastor Gialisson Aí Gialisson de novo Aí depois veio Misael E Misael de novo Aí depois veio o Pastor Gialisson E você atravessou gerações Atravessei gerações Graças a Deus Fiz um trabalho de excelência E Deus sempre esteve presente E até hoje Graças a Deus na minha vida E só tenho a agradecer a Deus Por esse espaço Vou trazer um pouco O microfone pra cá Aí Não, você fica à vontade Só pra ficar na direção aí Ok, ok, ok Pra Você que manda aqui Eu só faço obedecer Né, queridos? Ele é o cara Esse sabe ganhar uma alma Ele é o cara Eu tenho que aprender com ele Amém, amém Então assim Foi uma trajetória muito maravilhosa Construímos uma equipe maravilhosa De excelência Pessoas que se esforçavam Pessoas que se convictam Sabendo as suas responsabilidades Seus deveres E isso eu guardo pra sempre na minha vida Eu e minha esposa, né Meus filhos Ali todo tempo convivendo com a música E hoje a minha filha canta Ela é minha tímida ainda Mas já tá tocando ukulele Violão Meu filho toca teclado Minha filha também já tá tocando teclado Aí tem o pequenininho, né Que é o Asaf Que eu chamo ele Eu brinco com ele Eu chamo ele de japonês Tem hora que eu chamo ele de índio branco É uma benção Ele é um adorador Ele não pode ver ninguém Que tá com um instrumento lá em casa Que ele vai lá Corre lá e E agora eu comprei um violãozinho pra ele Ele pega e fica Então assim É uma trajetória muito boa Graças a Deus, né E como eu estava falando Passei esse tempo todo aí trabalhando no distrito Agradeço também a diretoria do nosso distrito Pela confiança E hoje tô numa outra trajetória de vida Tô trabalhando na diretoria nacional Como o líder nacional da música Agradeço a Deus em primeiro lugar tudo, né E graças a Deus Tudo que eu faço Tudo que eu sou, graças a Deus Eu nunca precisei fazer nada Deus sempre colocou diante de mim as coisas, né E sempre eu esperei em Deus E continuo esperando nele E assim O Congresso AP É um projeto Que nasceu lá em Minas Gerais, né Na Convenção Nacional de Música Dirigida pelo pastor Cláudio Macedo Nosso grande líder Um grande homem de Deus Que ficou em nossas memórias, né Sempre eu lembro muito dele Às vezes eu canto algumas músicas Às vezes eu brinco imitando ele, né Às vezes eu falo com a diretoria Ele foi um dos idealizadores do evento? Ele fez, ele realizou o Congresso Nacional de Música Na verdade, a convenção Era congresso ou era convenção? Congresso Congresso, ok Então, assim, ele fez em alguns lugares, né E quando eu fui convidado O pastor Edino me chamou Porque me avisou assim, em cima da hora E no momento eu não soube dizer E agora? Ele disse, e agora dá do teu jeito, né Aí é uma responsabilidade Então, assim, eu No momento eu olhei, todo mundo ocupado E agora, com quem é que vai comigo? Aí eu olhei para minha esposa Ela também, não, deixa que eu fico aqui Os meninos A equipe é assim, eu não me preocupava Porque eles já sabiam o que tinha que fazer, né Dentro da equipe tinha os líderes, né E ele já não me preocupava tanto Mas o líder tem sempre que estar presente, né Em todas as circunstâncias aí de evento Quando você está na igreja Você é um líder na igreja Você tem que estar presente Nessa parte aí de evento, né Você não pode deixar a sua equipe sozinho E o que que aconteceu? No momento eu olhei o Johnny, né E disse assim Johnny, você vai comigo Ele falou Mano, como? Lá na fábrica Isso eu já conversando com ele na fábrica, né Aí ele falou Como que eu vou, mano? Eu disse Não, você vai comigo E foi uma benção Nós fomos recebidos lá pelo pastor Cláudio Na hora lá E o congresso foi maravilhoso E nós saímos para jantar, né O pastor Geraldo Afonso levou, né Os líderes, né Que estavam presentes Tinha os líderes da Bahia Líder da Bahia é o Joabe Juarez, São Paulo Na época também Né, São Paulo ainda O Del Clécio E o Gabino também Que era um levita, né Também estava junto conosco E nós conversando, conversando, conversando Sobre o congresso Sobre o que estava acontecendo, né O congresso aconteceu sobre o dia A presença de Deus ali presente E quando foi No outro dia eu conversando com o pastor Cláudio Ele olhou para mim assim Aí disse assim Meu filho Aquele jeitão dele, né Você teria coragem de fazer O evento Lá em Manaus Ele fez assim, aquele jeitão dele Eu olhei assim para ele Amém, pastor Mas eu pensei assim que era Que não iria Assim, ele falou e Tranquilo Quando foi no último dia lá, né À noite, né No penúltimo dia ele me chamou Me deu uma oportunidade Aí falou assim, olha Esse aqui É o pastor Célio Então ele está representando o norte aqui Ele vai cantar uma música Aí me chamou, me abraçou E eu me lembro assim que Foi algo assim maravilhoso E cantei aquela música É aquela música que é Pai, sei que os teus olhos Ali foi algo maravilhoso E me abraçou E me abraçou e tudo Depois chamou o Johnny O Johnny meio assim Mas depois a gente começou a se entrosar E no dia seguinte Ele No final, né Vamos dizer assim No final do evento Ele anunciou Onde seria o próximo congresso Ele disse, olha O próximo congresso Vai ser em Manaus Eu fiquei surpreso, né Assim, eu Vem cá Aí me chamou Aí abraçou E falou para todos E eu disse, é É um desafio Um desafio grande Um desafio muito grande, né Então assim Fazer uma conversa Você pegar uma responsabilidade muito grande Um desafio muito grande É tudo grande É um negócio assim Que você fica meio assim Em dúvidas, né Ou você aceita ou não aceita Então eu digo Você em outro estágio comigo Eu não olhei para o tamanho do gigante, né Que nem Davi Eu disse, eu vou Em nome do Senhor Jesus E abracei a causa E um dia depois Eu falei com ele Antes de sair Eu disse, pastor Ele disse Ele citou um tema, né Para o congresso, né Só que eu fiquei calado na hora Qual seria? Você lembra? Recorda? Acho que ele falou, não sei Alguma coisa da fornalha Alguma coisa assim Não A fornalha Foi o tema Lá do Acre Mas ele citou Ele já tinha falado antes? Ele já tinha Exatamente Mas ele falou lá no Congresso em Minas Gerais Entendeu? Já tinha falado antes Já tinha falado Já havia falado Só que depois Eu conversando com ele Particularmente Como eu falei para vocês Assim, contando a história A gente conversando ali Esperando para ir Aí ele falou Eu falei, pastor Posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode Eu havia comentado com ele Sobre os projetos Aqui em Manaus Sobre o projeto Eu te louvarei Que é um projeto meu Que é registrado Juntamente com o Luiz Osmar Que deu a ideia Eu registrei esse projeto Aí O que eu fiz? Eu disse, pastor Contei do projeto para ele Ele falou assim Pastor, sério Toca esse negócio para frente Não tem medo Vai em frente Vai dar certo Vai dar certo Não tenha medo de nada Continua assim Aí eu disse, pastor Posso fazer o seguinte? Eu posso pegar esse tema Um adorador por excelência E transformar num projeto? Fique à vontade Fique à vontade Eu disse, pastor Então é o seguinte Eu vou fazer assim Assim, assim Ele Pode fazer Eu disse, Manaus Pode ser o mesmo tema? Um adorador por excelência? E nós colocamos O tema era Um adorador por excelência Então assim Quando ele deu isso Aí foi quando eu cheguei aqui em Manaus Aí tive que reunir as pessoas E depois a gente conversou Um pouco mais lá na frente Eu disse, não Vamos chamar o J.Mil O J.Mil Para ele participar da equipe Então assim Você conhece a história Nós fizemos a equipe Formamos a equipe E através dessa formação Dessa equipe O Logomarca veio Logomarca do Congresso Eu tenho orgulho de dizer Foi o J.Mil Que idealizou Olha aí, rapaz É um orgulho para mim Porque uma pessoa Você é uma pessoa Bem tranquila Humilde, né? Graças a Deus Às vezes as pessoas Julgam as pessoas Pela aparência Às vezes Mas quando elas conhecem a pessoa Elas vão ver Entender que não é nada Aquilo que elas Que os olhos delas estão enxergando Então assim Foi maravilhoso Quando eu vi essa Logomarca Assim Eu digo Poxa, glória a Deus Aí todo mundo perguntava O que significa esse um, pastor? Vai ser um lá Um aqui Dois, três Vai ser quatro, cinco, seis Ap, não Isso aí vai continuar Vai continuar, sim Vai continuar Aí o que é o significado disso? Não Um adorador por excelência Você é um adorador por excelência Aí glória a Deus Aí todo mundo começou a entender O que realmente é o ap Então no início achava que O segundo seria Dois adoradores por excelência Três adoradores Tanto é que a Áquila Que aceitou o segundo Eu acho que o quarto desafio Na verdade já de história Do pastor Cláudio Se eu não me engano Ele tinha feito alguns congressos antes E a Áquila aceitou o desafio De sair de Manaus para o Acre Sim A Áquila na hora Lá o pastor Cláudio E eu disse Vamos jogar A única líder que está aqui Hoje De outro estado O Acre já recebeu Qual foi mais o outro estado Que recebeu? Boa Vista Boa Vista, Acre, Manaus Amazonas E agora Rio de Janeiro Isso, agora Rio de Janeiro E o ano passado Seria onde? Na verdade A gente teve a pandemia Ano passado Era para ter sido Não me esqueça Senão não vai captar Ano passado Era para ter sido Em Santa Catarina Mas nós tivemos A pandemia Sim Aí nós fizemos Uma reunião Com a diretoria E tudo Com o pastor David Que está lá nos Estados Unidos Um abraço aí Pastor David Estamos juntos Se eu moro aqui No meu coração Não vejo a hora De dar um abraço E também fazer essa visita Inesperada Conforme o senhor me falou Então Nós nos reunimos Na verdade O pastor Na verdade é assim Aí seria Na Santa Catarina Aí não deu Pela pandemia Mas esse ano É Rio de Janeiro Aí nós nos reunimos E conversamos Olha Como a gente vai fazer Aí eu fiquei assim Vamos fazer no IBA Lá no Rio de Janeiro Aí eu conversei Com o pastor Ivana O pastor Ivana Abraçou a causa E tudo Então assim A gente fechou Mas Depois que a gente Fechou Eu acho que Eu vou voltar um pouquinho Na história aqui Até onde a gente chegar Aqui nessa parte Do Rio de Janeiro Até chegar no Rio de Janeiro Então nós fizemos O congresso em Manaus Com excelência Pastor Cláudio veio Pastor Geraldo Vários pastores Estiveram presente Pastor Zezinho também Teve presente Então foi bênção Foi bênção Foi uma bênção E o que eu fiz Além de ter um congresso Nós temos realizado um congresso Eu peguei o nome IAP E transformei em um projeto Um projeto Para a igreja Para ajudar a igreja Nessa parte musical Porque nossa igreja Precisa realmente Precisa ter profissionais Na música Precisa ter apoio também Da igreja para os músicos Porque os músicos Também tem que saber Qual é realmente A sua verdadeira identidade E assim Nós transformamos esse projeto E vocês sabem Que nós reunimos E tudo Idealizamos Aí meu sobrinho Me ajudou Nós registramos E hoje esse projeto Ele é um projeto registrado Tem um congresso nacional Mas o IAP Ele é um projeto registrado Que é para a igreja Para expandir várias outras coisas E possivelmente Vamos orar a Deus Pode se tornar uma ONG Para a igreja Um recurso que vai ajudar As missionárias Vai ajudar as igrejas Vai ajudar muitas coisas Então assim Mas a história do IAP Ela foi realizada em Manaus Primeira vez Na segunda vez Foi realizada novamente Nós fizemos aí A primeira Primeira vez O primeiro tema E o primeiro tema A gente Continua adorador por excelência Não foi? Sim Na realidade de Manaus O primeiro O primeiro foi Um adorador por excelência E o segundo foi Que era Era um congresso De música nacional Aí o segundo Foi a procura Olha eu tinha até esquecido Olha o segundo Isso realmente O segundo Isso O terceiro foi E o terceiro Foi em Brasília Brasília Já estou profetizando aqui Olha Eita Deus Boa Vista Olha aí Lucas Te cuida hein Boa Vista foi Sobreviventes Isso E agora é Remanescente Eita Deus Remanescente Significa Sobrevivente Agora é inverso Inverso Nós colocamos aqui Remanescente Porque Nós sabemos que Dentro da palavra de Deus Deus fala que Assim como o povo de Israel Seria como uma areia Multiplicado Como uma grande nação Que somente O isso remanescente Seria salvo O que diz lá em Romanos Romanos capítulo 9 Versículo 27 É o nosso tema O tema que traz Remanescente Então assim Muita gente perguntou Assim também Pastor Sérgio Mas Tem que ser algo de música Da música Não Mas aí Tem os levitas lá Os remanescentes Nós podemos lembrar também De Sadrach Mesaque Abednego E Daniel Que são remanescentes E sobreviveram A Babilônia E não negaram O seu Deus E se tornaram Grandes homens E até hoje A palavra de Deus Ela se renova A cada amanhecer E é uma mensagem Maravilhosa Sim Sim Então assim Hoje nós estamos Com o tema Remanescente E a nossa expectativa É muito grande Então assim De tudo O que hoje Está acontecendo Eu agradeço muito A Deus Agradeço muito O nosso pastor Cláudio Que deu Essa permissão Na época E quando Na verdade Quando eu saí Da parte Do distrito Da música Então eu disse assim Eu vou levar Esse projeto adiante Tanto é que nós Reunimos Com uma equipe E eu fui buscar apoio Com a minha diretoria distrital Então assim Nós partimos Para uma outra Fase da vida Que Deus Presenteou Então Eu comecei a orar E sempre comentava Com vocês O que a gente vai fazer A gente começou A entrar em contato Com alguns presidentes distritais Eles falaram Não pastor Não tem problema Então eu conversei Com o pastor Jonas Dias Pastor Jonas Dias Isso Bem pouco Grande pastor Músico Eu nem sabia Que o pastor Jonas Dias Era o seu líder nacional Eu tinha comentado Ele também tinha ido Para o Acre Ele disse Pastor Sérgio Esse projeto É uma benção E quando eu subi E teve a eleição O pastor Jonas Dias Ficou como presidente nacional Aí sempre eu comentava Com alguns amigos Aí eu disse Agora O que eu vou fazer Eu comecei a orar Orar a Deus Pedir a Deus E uma vez Eu conversando Com o nosso presidente nacional Pediu o apoio dele Disse Meu pastor O projeto Você pode tocar Sem problema nenhum Eu estava na fábrica Aí eu disse assim Senhor Eu pedi a Deus Isso meio dia Eu olhei para o céu O sol estava muito quente Eu disse assim Senhor Se é para me continuar Com esse projeto Eu quero te pedir Eu falei assim para Deus Realmente Sozinho ali Olhando assim Eu quero Te pedir agora Que tu me mostre Se é para me continuar Ou não Me dá um sinal Senhor Mas por que? Você tinha tendência Para abandonar O projeto Para parar? É porque a gente encontra Certas barreiras Um projeto de música É algo assim Que você tem que ter Pessoas ao seu redor E você tem que ter Um grande apoio também Da igreja Sim Então assim Hoje na igreja Se você é um líder De jovem Tem uma esfera Que é você é líder de jovem Se você é líder de música Tem a esfera Da liderança de música E assim sucessivamente Mas eu tinha que ter Um apoio maior Dentro da igreja Então Nesse momento Eu peguei Fui no vestiário Peguei meu celular Olhei Aí liguei a internet Aí de repente Eu olhei assim Uma mensagem Do pastor Jonas Dias Ok Ele mandou um áudio Quando eu ouvi o áudio Ele disse Pai Senhor Meu pastor Tudo bem? Aquele jeitão dele Olha Eu estou aqui Para te fazer um convite Aí disse Eu estou te convidando Para você ser O meu vice-presidente nacional Foi algo assim Que eu Foi impacto Eu sinto assim É algo grandioso Naquele momento Deus estava me dando A resposta Que eu queria Deus estava me dando A resposta Que eu queria E eu fiquei assim Eu comecei a chorar Chorei mesmo assim Como é que Deus faz as coisas? Se você quer fazer algo Para Deus Entregue nas mãos de Deus E Deus vai providenciar tudo Se você não tem apoio Deus vai te dar apoio E o apoio dele É maior que tudo É verdade Então assim Irmão Jota Mil Eu Então na hora Eu liguei para o pastor Edino Pastor Edino Amém Aquele jeito dele Deus te abençoe Eu não te disse Deus é fiel Ele também Liguei para o nosso Presidente Nacional Ele disse Amém pastor Agora você pode Tocar o projeto Glória a Deus Então tudo isso Mas por que Quando você saiu Da liderança Aí ficou Assim É porque a gente Nós queríamos levar O projeto Nós não queríamos Que o projeto Ficasse no distrito E repetisse novamente O evento no distrito Ah ok Nós queríamos que o evento Ele partisse Rompendo as barreiras Ah tá Levando A visão era expandir A missão Expandir Expandir para a igreja Sim E o sonho É que cada distrito Realize esse congresso Numa só data Uau O sonho é esse Legal Mas para isso Nós precisamos fazer Também um roteiro Passando o evento Em todos os estados No Brasil Então É um sonho Você acha que Quanto tempo Vai acontecer Esse evento simultâneo Assim Cada estado Fazendo o seu Um AP Aí Olha Para Deus Individual Ele pode mudar as coisas De um dia para o outro É Tipo pode ser o ano que vem Pode ser o ano que vem Isso pode ser realizado Né Isso depende de eu chegar Com a diretoria nacional Conversar com o nosso líder E explicar para ele Olha é muito boa a ideia Colocar a proposta É muito boa a ideia Para todos os presidentes distritais Que ninguém vai chegar Se imagina um evento nacional Simultâneo assim Simultâneo Uau Então os adoradores Vão estar ali Num só momento Louvando ao Senhor Uma só fé Uma só fé Um só espírito Um só batismo Adorando um só Adorando um só Deus Um só Deus O Senhor nosso Deus É o único Senhor Seria então O dia D O dia Unicista O dia Unicista O louvor Unicista Em todo o Brasil Todo o Brasil Num só momento Uníssono Não tem o jejum internacional É Então nós podemos fazer isso Ó muito boa a ideia Aliás boa a visão Seria interessante É a visão é expandir Inclusive Quando é que vai ter Um outro app Em Manaus Olha muita gente Está pedindo Para o app Vem ser realizado Novamente em Manaus Nós estamos criando Uma estratégia E nós temos A diretoria regional Então nós temos Um planejamento Para fazer um regional A ideia também É que cada Ele fala regional Aqui dentro do estado Do Amazonas Isso Ok A ideia também É que cada líder Regional Ele venha fazer um regional E depois o nacional Isso nós estamos Está planejado Sim São planos É o sonho Então Deus Ele realiza os sonhos Primeiro de tudo Se você for fazer algo Sem apresentar para Deus Não vai dar certo Se você é servo Você sabe que tudo Que você for fazer Você tem que apresentar a Deus Nada você for Se você for fazer algo De você mesmo Dentro da obra de Deus Dentro da igreja Do Senhor Você pode até fazer Com seu esforço Mas saber se vai dar continuidade É só Deus que permite Permite Se Deus vê que é bom E é agradável a todos A todo o povo de Deus Deus faz com que isso se concretize Pastor Célio O app Ele tem um formato Assim Para ser executado Tem Tipo que não pode sair A regra Não pode mudar Realmente Isso aí Foi elaborado Está dentro do projeto E você sabe Que você é um idealizador Na verdade Eu fico Fazendo essas perguntas Para o nosso Público entender Eu já sei Praticamente O app Ele tem que seguir Como diz assim As suas diretrizes Ele não pode mudar Ali o roteiro A sua configuração Ok Se nós fizermos ali Está idealizado dentro do projeto Vamos seguir Agora Esse que está sendo realizado agora Que vai ser realizado Já está tudo planejado Graças a Deus Ele mudou a configuração No sentido De dizer assim Agora vai ser online Com a participação De todos os distritos Da nossa igreja Na verdade Assim A gente está aproveitando O momento também Tipo que não mudou Mas isso Não mudou a configuração Só que nós estamos aproveitando O momento Que é para justamente juntar Abraçar E os nossos irmãos Dos outros distritos E que eles possam Que eles vão ver A essência do evento E o que o evento está trazendo Uma mensagem maravilhosa Em tempos difíceis Os remanescentes Os remanescentes Os remanescentes Então Deus Vai fazer algo grandioso Nesses dias Com a participação De 18 distritos Uau É algo Assim Eu todo dia Eu fico pensando Na realidade É desafiador É desafiador Porque Fazer um ajuntamento De pessoas Por mais que seja No online Mas cada um Teve ali Aquele momento De Realizar A parte dele O app Ali naquele local Como consiste Como desenvolve O app Música Palestra Workshop O congresso Ele traz A parte técnica Da música E a parte bíblica Que Desenvolve Nas palestras E a parte De workshop Que traz ali A parte De voz Que é uma coisa Bem prática Na hora E também A parte De conscientização Musical Que é uma palestra Muito importante Para os músicos Até para No geral No modo geral Na verdade O congresso Também não é voltado Só para músico O congresso O congresso É para a igreja É para a igreja No contexto geral Ok Você não pode dizer Ah, esse é um congresso Só para música Não O congresso É para toda a igreja Porque nós estamos Buscando resgatar A verdadeira essência Da adoração Que foi uma das coisas Que o pastor Claudio Ele 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 falou para mim Meu querido Meu filho Meu irmão Ele falava assim para mim Nós temos que resgatar O que se perdeu Eu estive conversando Com o pastor Hélio Lá do Rio Rio de Janeiro Um abraço aí Pastor Hélio Então assim Ele falou algo para mim Nesse mesmo sentido Ele disse Pastor Célio Resgate A essência Da verdadeira adoração Resgate aqueles hinos Antigos Né Faça um projeto Tudo que ele falou ali É de glória a Deus Né É bom que O que ele falou Já está planejado Já tem algo planejado Seria só questão de tempo É questão de tempo Para nós colocarmos em prática E assim Através desse trabalho Hoje Como você falou Nós estamos vivendo Um tempo difícil Estamos praticamente Saindo de uma pandemia Isso É problemas com o governo É problema da pandemia E outras coisas Situação financeira Mas nós sabemos Que Deus Ele pode todas as coisas Amém E nós temos que confiar nele E através De um momento difícil É no momento difícil Que Deus tem um plano Para aquele momento difícil Deus tem um plano Para todas as circunstâncias Né Então nesse momento difícil Deus tem um plano Especial para a igreja E esse plano aí É ganhar as almas As almas E o objetivo também Do congresso É esse Resgatar as almas Mas ele é aberto Também para o público É Digamos que ele faz parte Do O congresso É aberto Da instituição Ele é aberto Se você quiser participar Você faz sua inscrição Não diga assim Se uma pessoa De outra denominação Ou uma pessoa Um visitante Queira participar É Que se você quiser Ser um participante Lá Esteja assistindo As palestras Os workshops Não tem problema nenhum Ok Só que assim As pessoas Que fazem as palestras Fazem os workshops São as pessoas da igreja Ok Isso é uma forma também De valorizar o que nós temos Né Nós temos muitos cantores Bons na nossa igreja Temos músicos de excelência Na nossa igreja Então tem aqueles Que estão começando Que conhecem aqueles músicos antigos E vê eles como vitrine Então hoje Nós queremos também Como uma diretoria nacional Ser uma vitrine E que as pessoas Possam olhar E dizer assim Um dia eu também vou chegar Até ser um diretor nacional Porque na verdade Eu posso confessar para você Eu sei que Deus tem algo Para fazer Né Mas eu nunca imaginei Então Alguém um dia me falou Olha Tu pode chegar a ser Um presidente nacional De música Mas E aquilo nunca me empolgou Mas esse ano São quantas equipes Que vão estar participando No online Olha Nós temos aqui Né Eu trouxe até anotado Aqui direitinho Nós temos aqui Pará-Sul O Pará-Sul É distrito O que é a cidade? É distrito Da onde? De onde? Do Pará Ah do Pará Pará-Sul Pará-Sul É irmão Josimar Desculpa queridos Pará-Sul 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 É o obreiro Josinal Dá aí um abraço Para ele É um guerreiro É um guerreiro Um abraço Sucesso E a Bahia também O pastor O obreiro Joab Ele Teve um pequeno problema A gente só vai gravar um vídeo Dando uma declaração Né Mas por causa Devido a situação de hoje Né E teve algumas coisas Que aconteceu Né Monjoab Ele vai gravar um vídeo Vai mandar Bahia Eu quero conhecer aí Eu tô indo pra Bahia Olha aí Joab Te prepara aí Amém Vamos lá fazer um movimento aí Também vem o distrito Zona Franca Oeste Oeste Com a obreira Eusiane Sua equipe Uma equipe muito boa Parabéns aí Realmente Eusiane E também o distrito Zona Franca Lerte Que é o nosso distrito Aí tem o obreiro Agora pastor Condera Que ele tá tomando conta de obra Então Segundo o estatuto É pastor Amém Mocondiola Então assim É O distrito Zona Franca Leste E temos o distrito Rio Grande do Sul Pastor Levi Rio Grande do Sul E temos também O distrito de Roraima 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 Mas nós falamos um pouco Né Sobre o Ape O Ape também Foi algo maravilhoso Foi muito bom Roraima Foi um desafio também Foi um desafio Desafio muito grande Né Nós levamos o evento Nós saímos de Manaus De Manaus Com uma equipe Uma caravana Rapaz Olha Eu vou Tirar meu chapéu aqui E vou honrar Honrar o mérito Né Mas olha Admiração total O pastor Charles E a Pastor Charles Ele é um guerreiro Olha É um irmão É um irmão Ele está o que? Desde o primeiro? Desde o primeiro Pastor Charles foi assim Pastor Josival Está em Manaus Aí ele Como é que está? Pastor Sérgio Vai realizar o congresso Pastor nós estamos na correria Aí isso nós estávamos planejando Aí o pastor Josival Olha Tem uma pessoa que você pode chamar para esse congresso Para fazer uma diferença Para fazer algo assim novo Pastor Charles Pastor Angélica Aí eu fiquei assim agora Como é que eu falo com ele? Não, eu falo com ele agora O pastor ligou na hora para ele Aí ele não disse nem A nem B Só disse Estou dentro Ok Estamos juntos Aí eu falei com ele Opa, pastor Sérgio Tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Rompendo em fé Rompendo as barreiras de Jericó Meu Deus Você sabe que Eu sou o único que imito ele Não, assim O que me admirou Não foi nem ele vir para Manaus Mas foi ele Ir para Boa Vista Cara ali Eu falei Não, mano Esse cara aí Esse cara É de Deus Esse é de Deus Esse aí É assim o pessoal fala Ele é top Ele é top Porque Queridos São o que é 12 horas No caso do nosso ônibus Foi mais de 12 horas de viagem A volta foi mais tensa ainda Olha E o pastor Charles é grandão E a perna dele ficou A perna dele ficava assim Bem encolhidinha A perna dele bem encolhidinha Aí ele olhava assim A pastora Angélica bem pequenininha A pastora Angélica olhando para ele E ela dormindo E ele lá olhando E depois Ele passou a metade da viagem conversando Mas não para de falar Casal abençoado Tem a nossa admiração É, realmente Nosso respeito Nossa admiração É guerreiro O pastor dele lá O pastor Anderson também Uma benção Que sempre deixou ele Ele participar conosco E graças a Deus O pastor Charles Ele é um Ele é assim que Ele é o tipo da pessoa Que ele Para mim até hoje Ele nunca disse não Vai ser salvo o pastor Charles Deus abençoe Nós viemos fazer O terceiro O terceiro O segundo Ape aqui em Manaus O segundo Que foi A procura A procura Ele estava Ele estava Ele ia viajar E ele cancelou a viagem Para vir participar Ele ia para os Estados Unidos Na época Chique O homem é Fala inglês igual Internacional Inglês bem que sou Speak English Ele é meu brother Aí ele foi Não pastor Eu cancelei a viagem Tá bom Eita Deus Então assim Agora ele está coordenando Essa parte aí Dos vídeos Ele e o pastor Gladys Um abraço aí para os dois Pastor Gladys Pastor Charles Brasília né Brasília Pastor Juarez também Que está na equipe Um abraço para a pastora Angélica Também aí E o Juarez Juarez é guerreiro O Juarez eu conheci ele Lá em Minas Gerais Juarez Eu me lembro até o hino Que ele cantou lá Eu até falei para ele Depois que eu Que o pastor Jonas Passou o cajado E disse Olha agora é com você Vai toca esse negócio Para frente Na verdade esse ano Eu vejo que a equipe Assim tem uma equipe mais É Tem uma equipe muito Assim Muito boa Muito boa no que faz Compromissada Comvicta do que quer realmente Ministério também Uma equipe de ministério Equipe de ministério Isso é verdade Peso gente Se eu fosse você Eu não perderia O AP esse ano É realmente vai ser Virão coisas boas Eu tenho certeza A gente nós não Falamos do restante Então Então assim Voltando aqui Para os distritos Que hoje estão participando Você parou no Roraima Temos Boa Vista Roraima Temos Rio Negro Rio Negro Olha Rio Negro Aqui do Amazonas Participando Com o pastor Que agora Que está como presidente Agora né Pastor João Batista Que foi um dos palestrantes Lá do A Procura A Procura O grande pastor João Batista Grande homem de Deus O distrito de lá Está participando também É um poço de conhecimento Glória a Deus O homem Muita admiração O pastor João Batista Um abraço Estamos juntos Ele sempre apoiou O congresso E a equipe também De música nacional E temos também O distrito Acre Oeste E o Amazonas Leste Que é o pastor Deixa eu voltar aqui rapidinho Distrito Acre Oeste É a Irmã Samilca E o Acre Leste O Acre Leste Eu acho que Eu não sei se eu estou trocando Eu acho que você trocou aí Eu acho que é Acre Leste E Acre Oeste Pois é A Acre Oeste E a Samilca Ah ok A Samilca é Do Acre Leste Oi Isso A Irmã Áquila Pais queridos Do Acre Paz Senhor Para os irmãos do Acre Irmã Áquila E o pastor Simão Que é o pai da irmã Áquila Um abraço Para toda a equipe Do Acre O Acre Oeste Então vocês são bênção Deus vai honrar vocês São Paulo São Paulo São Paulo É o Juarez Amém O grande pastor Guerreiro O Juarez Como eu falei para você Eu conheci ele lá em Minas Gerais Ele cantou aquela música Grande É o Senhor E muito digno Boa música Clássico Cantando ele Não sei cantar Mas eu vou cantar um pouquinho Aquela simplicidade Então é um guerreiro É um guerreiro É uma pessoa muito inteligente Eu admiro ele Eu chamo ele de meu brother Meu irmão Um abração aí Está junto Está correndo atrás Amém Ele que cobra todo mundo Amém É verdade É verdade Um abraço aí para todos de São Paulo Equipe maravilhosa Para todos vocês Deus abençoe Vai ser bênção Eu quero todos vocês lá no Rio Graças às redes sociais É que a gente começou a trocar as ideias Assim com nossos irmãos do Brasil inteiro Realmente Realmente Começamos a conhecer mais Mais pessoas Verdade Pessoas especiais Graças a Deus E temos também aqui O Paraná Paraná Que é o pastor Charlie Bach Olha o pessoal do Paraná aí de Curitiba Aí um abraço A todos vocês Meu futuro professor de inglês lá O irmão Israel Um abraço Chaxim Pub Chaxim Pastor Anderson E tem o pessoal de Brasília Brasília Com o Lucas Lucas Lima Que é professor de canto Vai estar fazendo os workshops também E temos o Ceará Que é o irmão Cláudio Irmão Cláudio Um abraço aí para todos do Ceará Os irmãos Estão de parabéns E tem uma novidade Que eu não vou falar agora Para o Ceará Mas depois vão saber Algo maravilhoso Se preparem Então assim Temos também o distrito Amazonas Oeste Ah ok Agora apareceu o Amazonas Oeste É o Amazonas Oeste É o distrito de Itacoatiara Se eu não me engano Itacoatiara Eu acho que é Itacoatiara Ah tá Eu acho Eu tenho dúvida Então um abraço A todos os irmãos também Do Amazonas Oeste Se não for Itacoatiara Um abraço Irmão Anderson Irmão Anderson Lá de Itacoatiara Antes era a irmã Jussara Jussara Líder de excelência Que está em Mato Grosso Um abraço para a Jussara Irmão Pastor Luciano Também aí Não fique de fora Então assim Temos também Espírito Santo Com a irmã Andressa Que ela é a líder Além dela ser líder distrital Nós indicamos ela Para ela ser E pedimos a permissão Do Pastor José Mendes E do presidente distrital dela Para ela ser a líder regional Então ela é a líder regional também Lá dessa região Não estou lembrado da região Mas ela é a líder regional também De lá E também E outra coisa Parabéns Pessoal do Espírito Santo Maravilhoso Vocês estão de parabéns Vamos avançar E tem um projeto aí Para vocês E depois nós vamos conversar Tá bom Então assim Tem o pessoal de Santa Catarina Que é o Pastor Deuclés O Brilho Deuclés Que faz parte Da diretoria nacional Pessoal de Santa Catarina Um abraço E muito em breve Nós estaremos fazendo Alguma coisa em Santa Catarina Também Então temos planos Também para isso E também O Pastor Hugo Que abraçou Aí os dois dias presenciais Glória a Deus Glória a Deus O Pastor Hugo Eu queria assim No momento Da nossa reunião Então assim O Pastor Hugo Abraçou a causa Ele não ficou com medo O Pastor Hugo Um abraço Aí o Senhor É um guerreiro do Senhor Deus abençoe a todos No Rio de Janeiro Gostaria de ver Todos os irmãos O Pastor Hélio aí Que está nos dando Esse apoio Apoio moral também Muito importante Pastor Quais são os dias Quais são os dias Assim Que a gente está A gente é muita informação É muita coisa Mas eu quero Já antes disso Eu quero lhe convidar Para participar De um podcast pessoal Falar de sua vida Ministério aqui Experiências Aí a gente vai Acho que o nosso produtor Dessa vez vai trazer Um pão de queijo Para a gente Pois é Cadê esse pão de queijo Nunca chega Desde o podcast Da irmã Sueli Esse pão de queijo Até agora nada Quais são os dias Que será realizado Esse ano O AP Bem Como nós estamos Fazendo o congresso Online Ele vai ser realizado A partir do dia 27 de maio 27 de maio 27 de maio Todos os dias Até o dia 11 Online Ah o que 27 de maio Agora Isso agora Até o dia 11 De junho 11 de junho Online Online Todos os dias Que hora pastor Todos os dias A partir Durante Começa na segunda No dia 27 Na quinta-feira Na quinta-feira Isso Desculpa Pastor E quais são as páginas Ou qual é a página Que vai estar sendo exibida Esse evento online Então Nós temos uma página Da música nacional Vai estar sendo exibida Pela página da música E também Pelo Instagram E pelo O Youtube O Youtube Lembrando gente Que está aqui O endereço Está aqui no rodapé do vídeo Está para você Nesses dias Está aí conectado Mas se você também quiser Transmitir pela Unida Global Amém Mas a gente Mas a gente quer Que o pessoal Da Unida Global Assista E um detalhe Não esqueçam De dar aquele Likezinho lá Sim Siga a página Da música A música nacional E curta também Os vídeos aí E o canal do Youtube O canal do Youtube também Isso Faça sua inscrição lá Participe Vai ter muita coisa boa O pastor Gladys Está aí Está fazendo Uma movimentação No material Da música No canal do Youtube Na página do Instagram Então você sabe Que a gente planejou Isso aí Ele é um Muito conhecedor Então nós temos Uma equipe maravilhosa Irmão J. Mil Faz parte Pastor Charlie Pastor Pastor Juarez Pastor David Deuclésio E o obreiro Magdiel Essa galera Vai estar reunida Lá no Rio Pastor Esse povo Olha É previsto Todos eles estarem lá Eita Deus Pelo menos O que eu sei O pastor Pastor Charlie Pastor Angélica Joarez Deuclésio Magdiel Você Amém Gladys Lucas Amém Amém Vai ter uma turma Muito boa E também O nosso mensageiro Da palavra Que é o pastor Aaron Que ele vai estar presente Ele e a sua esposa Pastor Vai ter uma equipe Também Internacional Vai ter A participação Dos nossos irmãos Dos Estados Unidos Da igreja De Cooper City Não sei se eu estou pronunciando Certinho aqui Com a direção do pastor David Que é o nosso tesoureiro nacional O pastor David está morando Um tempo ainda Nos Estados Unidos Então ele está participando A ajuda Nos ajuda É um pastor Nos ajuda mesmo Não é de esforços E a equipe também Nós temos esse entrosamento Com eles lá Amém Essa comunicação Vamos dizer assim E também nós vamos ter A participação Dos nossos amigos Da Venezuela Eu esqueci de falar Do pastor Antonio Um abraço Para o senhor Pastor Antonio Ele vem trazendo Los Hermanos Isso Los Hermanos Ele vem trazendo Uma mensagem Sobre o tema Maravilhosa Amém É algo maravilhoso E olha Quem sabe aí Em espanhol Em espanhol Eita Deus Quem sabe aí O pastor Geú Agradeço o pastor Geú Por ter feito esse intercâmbio Um abraço Um abraço Um abraço Pastor Geú Para o senhor Sua família Deus abençoe o senhor Ele é o meu filho Mas velho Então assim Possivelmente Quem sabe Ano que vem Nós possamos até fazer Um app A nível internacional Amém Amém Isso é sonho É sonho Projeto Projeto de Deus Pastor Nós não temos Muito tempo E De antemão Já quero agradecer Que você veio aqui Vestiu a camisa Para a gente falar Um pouco do nosso evento Mas se tiver Alguém Querendo participar Do app No Rio Como faz? É Nós temos Nós temos As inscrições Está sendo postada Nos Nas redes sociais Vou te passar Aqui Que tu consegue Ok Transmitir melhor E pessoal Falar um pouco mais Então ela Você quiser fazer A sua inscrição A inscrição É uma taxa simbólica É para ajudar O departamento Com as despesas E também A sua participação De extrema importância Irmão E também Eu quero agradecer Um momento bem breve A nossa diretoria nacional Que está nos dando Esse apoio Também na pessoa Do pastor Zezinho Pastor Francisco Contonho Pastor Simão Amém E os outros E também A todos os presidentes Distritais Pelo apoio Por ter Motivado Seus líderes A estar participando Desse evento Bom irmãos Olha só Para você Tem Você vai lá No facebook Ou no youtube Ou no instagram E pub Ponto musicabrasil E aí Lá vai Todas as informações Estão lá Postadas Publicadas Para você Entender Como vai funcionar Esse ano O app Lá no Rio de Janeiro Mas lembrando Que o evento Será No dia Como o pastor falou Será do dia 27 Agora de maio Até o dia 13 13 de junho Todos os dias Lembrando que Qual é o presencial Pastor Presencial É 12 e 13 12 e 13 Será presencial Lá no Rio de Janeiro Lá em São João do Meriti São João do Meriti Na igreja do pastor Juan Amém Quero agradecer ao pastor Juan Um abraço para ele Deus abençoe Quero lhe dar um abraço E aí olha Aí tem Nós não fizemos Uma caravana Mas assim Reuniu-se um grupo E todo mundo Resolveu aí Se organizar Para essa viagem Você também está convidado Que ainda Ainda há vagas Ainda Tem aí Disponibilidade Disponibilidade O pessoal está se escrevendo Sim Nós temos vaga Para 100 pessoas Amém Você não pode ficar de fora E se você quiser Te criar essa camisa Aqui Sim Tem as camisetas Nós temos as camisetas Que vai ser vendida A 35 reais Você pode No momento da inscrição Coloca lá Quero uma camisa Você pode colocar Aí coloca logo o tamanho Aí nós vamos olhar O pastor Juarez Ele está cuidando dessa parte Então ele vai ver E vai passar Pastor Tem essa camisa aqui A gente já vai Separando as camisas Deixando tudo encomendado Se você quiser Encomendado também Agora só entra em contato Com o pastor Célio Que eu já vou providenciar aqui Pastor Célio A propósito Se alguém quiser informações A respeito do evento Daqui na nossa região Ou talvez do Brasil também O seu número Pode ser? Ou o número Da nossa secretária A irmã Bia A irmã Beatriz Eu acho que ela tem mais tempo Também para A irmã Beatriz Ou pode ser do pastor Juarez Também Ou o seu também Se você quiser passar Você faz parte da equipe Mas é assim O Juarez Ele está bem direcionado Nessa parte Se você quiser mais informação Você pode falar com ele Ou com o irmão Amém Se você quiser se inscrever E com a minha filha Ana Beatriz Que ela está aí Como uma subsecretária Do pastor Célio É Ela sempre responde Geralmente as informações As dúvidas A irmã Beatriz Já está bem mais informada Com essas questões Eu vou pôr o número dela aqui Pode, pode Não tem problema E aí você entra lá Em contato com a irmã Beatriz Que ela vai tirar suas dúvidas Se você quiser fazer uma contribuição Para a despesa Para a ajuda Como um ajudador Desse projeto Desse trabalho O mantenedor O mantenedor Do congresso Tem aí a chave Que está Para o Rio de Janeiro Está no nome do pastor Hugo Tá Você pode fazer A sua doação É uma oferta Já está aqui no vídeo Gente Esse Pix aqui Você pode Contribuir Queridos Com qualquer oferta Qualquer oferta Que Deus tocar no seu coração Isso É só para ajudar A realização Desse grandioso evento E quem sabe Nos próximos anos Não será aí No teu estado Ou na sua cidade Pois é Pastor Nós já Vamos fazer um sorteio É né É Na hora lá Pastor assim Para a gente já quase Para a gente finalizar aqui Quais as suas expectativas Para esse evento Desse ano Olha Minha expectativa Assim É que vai alcançar Um grande número De público E eu creio Que Deus vai fazer Grandes coisas Amém Através de cada distrito De cada mensagem E eu creio Que os dois dias Presencial Vai ser algo Sobrenatural de Deus E os online também Os online Com certeza Porque a unção aí É várias unções Então Deus vai Deus vai Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as Paredes Cara Olha Eu estou Eu estou assim Eu estou cheio de expectativas Que vai ser muito bom o evento É verdade Eu quero muito participar Dos online Quero assistir Todos Para o senhor Tem mais alguma informação Que o senhor Queira acrescentar É assim Eu quero agradecer A Deus Em primeiro lugar Sobre Amém Esse espaço Que você nos deu aqui E O que eu tenho a acrescentar É que Cada dia Que for Transmitido Esse congresso É que você Reflita Na mensagem Que vai ser pregada Que Deus Ele possa Encontrar morada No seu coração Mudar a sua vida Mudar o seu pensar E que você possa Almejar É Entrar Na nova Jerusalém Amém Alcançar sua salvação Deus está presente Em todo momento Em todas as situações Circunstâncias E você é um remanescente Amém Deus te preservou Até aqui E vai fazer Algo grandioso Na sua vida O que eu tenho a pedir É isso de Deus As outras coisas O senhor disse Que buscar primeiro O seu reino E as outras coisas Serão acrescentadas Novamente Quero agradecer a Deus Por tudo Que está acontecendo Quero mandar um abraço Também Para a minha família Para os meus familiares Minha mãe Meus irmãos Sempre me apoiaram Sempre me ajudaram Meu irmão Pastor Zé Carlos Guerreiro Meu irmão Leopoldo Lucilene Célia Suzana Paulinho Então Todos os meus irmãos Um abração Para todos vocês Meus sobrinhos Também Que me apoiam E são pessoas maravilhosas Então assim Nós temos que lembrar Do nosso É verdade Não podemos esquecer deles E temos a grande família Que é a nossa igreja Amém Amém Então abraço A todos os presidentes Estritais A todos os pastores Desse ministério maravilhoso Até a todos vocês Porque Deus ele constrói As nossas vidas Através das vossas orações Através dos vossos apoios Vocês são Referências Para nós Os pastores Na nossa igreja Os pastores mais antigos Então nós temos que Seguir exemplo E temos Grandes líderes Na nossa igreja E a melhor coisa Eu Quando eu era pequeno Eu olhava o meu irmão pregando E dizia Um dia eu vou pregar assim E hoje assim Deus tem feito coisas maravilhosas Através disso E agradeço a Deus Por fazer parte desse ministério Amém Queridos Você precisa conhecer a história dele É por isso que eu estou te convidando aqui Para você vir fazer um podcast Para a gente Tudo bem Compartilhar As suas experiências Ministeriais Com certeza E aí Já é uma Cantar um pouquinho Cantar um pouquinho É também Umas músicas Violão Umas músicas novas A irmã Beatriz Com o instrumento dela Isso O ukulele Não sei se ela vai vir Porque ela tem muito time Ah não Vai trazer a família aqui Vai trazer a família aqui O japonesinho É isso que você fala? O japonesinho branco? Como o O coreano É coreano que você fala pra ele? Não O pastor Charles Diz que é japonês Eu sou anara Então pronto Vamos trazê-los aqui Para fazer um podcast Especialmente com o pastor Célio E a família dele Pastor Mais uma vez Muito obrigado Obrigado Só você entrar em contato aí com a gente Acabei de ganhar essa Com esse número que está aqui Com esse número que está aqui Que é o nosso diretor e produtor também Irmão Aliandro Vai dizer como você consegue levar essas canecas para a sua casa E aí se você estiver gostando desses conteúdos Dos nossos podcasts Você pode também dar aquele apoio moral pra gente Irmão Aliandro é um guerreiro Irmão Aliandro faz parte dessa equipe Momento E ele fica nos bastidores Ele está nos bastidores Ele não aparece aqui Mas ele está nos bastidores Ali Só coordenando Eu chamo ele de meu filho mais velho também É uma benção É durão Mas ele tem falha somone Então é isso Mais uma vez Deus abençoe a todos E nos vemos no próximo podcast E também Dia 12 e 13 No Rio de Janeiro Não esquece Vai ser transmitido dia 12 Amém Benção Paz Vem me ensinar A amar o que tu amas Me importar com o que te importas Minha geração está Com fome novamente Então vem nos saciar Com tua palavra Com tua presença A um remanescente Começando a voltar E a cantar novamente Com força Eu quero me apaixonar Todos os dias Por tua beleza E viver em tua casa Ouvindo histórias Ao redor da mesa Queremos avançar E viver a nossa herança Andar na terra da promessa Minha geração está Disposta Disposta novamente Nos ajuda a caminhar Minha geração está